Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando mais uma vez com vocês. No vídeo de hoje, nós vamos continuar com a nossa série review de ferramentas e instrumentação. Nós vamos fazer o review desse instrumento aqui da Kaiwitz. O modelo dele é Smatec ST120. É uma caneta multímetro, tá? Ou é um multímetro tipo caneta. Vamos dar uma olhadinha como é que é esse instrumento. Vamos fazer o unboxing dele aqui. O unboxing nada mais é do que você tirar ele da caixa. Olha como que ele... Olha que legal que é o instrumento. Olha que bonito que é. E ele tem uma ponteira de prova aqui. Para você poder testar os seus circuitos, medir sua tensão. Aqui você deixa... Coloca a ponteira preta aqui, deixa lá no chassi do aparelho ou no terra do aparelho. E sai medindo as tensões aqui. Ele é uma ponta de prova e o resultado aparece aqui neste visor LCD. Tá bom? Então, o que nós temos aqui desse multímetro? O que mais que vem com ele? Com ele vem um manual de instruções. Um manual de instruções. Vem aqui duas pilhas palito, mas você pode pôr qualquer pilha se você quiser. E vem com uma ponteira preta, obviamente, né? Como eu falei para vocês. O manual... Deixa eu só tirar... Eu venho com um grampo aqui, ó. Vamos tirar o grampo daqui para não nos atrapalhar. Vamos tirar esse grampo daqui. E vamos jogar ele para fora. Fora. Legal. Aqui, ó. Ponteira preta. Aqui não tem nenhum segredo. A ponteira tem aqui essa proteção. Você pode usar ela como uma ponteira comum, como outra qualquer. Ou então pode usar ela como uma ponteira isolada. Tá vendo? Onde você pode pôr a mão aqui. Não leva choque. Não tem problema nenhum. Tá? Pessoal, vamos ver aqui no manual dele. Manual de instruções. Está em inglês e em chinês. Vamos ver o que ele tem aqui de bom para nós. Vamos ver, ó. Ó. Ele tem DC e AC até 600 volts. Pensão contínua alternada, né? Resistência até 40 mega. Capacitância até 4 mil microfarads. Aqui, ó. 4 milifarads. 4 mil microfarads. E frequência até 4 megahertz. Tá? Beleza? Muito bem. Então, ele é um multímetro, um frequencímetro e um capacímetro. Muito bom. Vamos ver aqui o que nós precisamos colocar a bateria. Muito fácil. É mais ou menos que nem o outro. Tá? Que nem o outro, você tira aqui o parafusinho. Coloca as duas pilhas. Enquanto eu vou tirando as pilhas aqui, pessoal. Você que está inscrito aqui no canal. Seja muito bem-vindo ao Burgos Eletrônica. Ou você que não é inscrito ainda. Você que já é inscrito no canal. Gosta do nosso conteúdo. Se você quiser ajudar o canal financeiramente. E puder, claro. Não é obrigatório. Você pode clicar no botão Seja Membro. Com um pequeno valor por mês. Você ajuda o canal. E nós oferecemos vídeos, cursos, lives e promoções exclusivas para os meus queridos patrões. Lembrando que a compra desse multímetro tipo lá ou caneta. Assim como aquele outro que nós vimos na aula anterior. Que era um testador de rede e multifunções. Também pode ser adquirido aí na descrição deste vídeo. O primeiro link é na descrição do vídeo. Tá bom? Pessoal, não percam nossas promoções que estão aí também na descrição do vídeo. Tem um curso novo também. O curso que vai ser online. Dias 20, 21 e 22 de setembro. O curso dos conversores DCDC. Matrícula bem barato. R$50,00 por PIX ou depósito. Aproveita lá. Corre lá na descrição do vídeo. Tá bom? Bom, aqui é o seguinte. Nós tiramos o... Nós tiramos aqui o parafuso. Esse parece mais chatinho de... De abrir do que aquele outro. Olha lá. Mais abriu. Foi mais chato, mas abriu. Tá? Negativo da pilha para lá. Positivo para cá. Então, ó. Negativo. Para cá. Positivo. Para frente. Ou para o lado direito, né? Pronto. Já ligou. Vamos colocar aqui a tampinha. E o parafusinho. Pessoal, ativem as notificações aí do canal, né? Você que já se inscreveu. Para você ser informado dos vídeos e lives todas as sextas às 19 horas. Pessoal, essa aqui é a ponteira do... A ponteira principal do multímetro. Essa aqui, ó. Que você pode usar ela de forma isolada. Como está aqui. Ou então, você pode puxar e usar como a ponteira normal. Tá? Multímetro tipo caneta. Vamos ver as funções que ele tem, ó. Functions. Aqui é alto. Vamos ver. DCV. ACV. Ohmímetro. Diodo. Frequencímetro. Capacímetro. Indicador de rede elétrica. Com contato. Aquele trifase. E alto. Tá? Alto. O alto, ele mede tensão e resistência também. Se não me engano, nós vamos testar agora. Né? Então, vamos começar aqui pela... Vamos começar pelo testador de rede elétrica. Vamos ver aqui, ó. O live. Vamos lá. Live. Vou pegar a rede elétrica. Vou colocar essa ponteira viva aqui nos dois, pra ver qual que ele vai indicar a rede. Ó. Esse daqui é o vivo. Neutro. Vivo. Neutro. Tá? Função. Esse PA aqui. Isso aqui é pra rede trifásica, né? Não é o caso aqui. Aqui não é o caso. Então, isso aqui não... Não deu resultado. PA. Não, não vai. Aqui não vai. Aqui não vai. Aqui tem que ser aquelas três fases de rede. Aqui não tem. Então, vou passar pras funções. Alto. Começar pelo alto. Vamos começar, pessoal, testando a tensão desta bateria aqui. Aqui a gente coloca a ponta preta. Tem que tirar aqui a tampinha da ponta. Engaixar a ponta. Olha lá. 9 volts. 9.4. Muito bom. Vamos ver na rede? Vamos tirar isso aqui, ó. Esse sai também, tá? Vamos lá? Vamos ver se no alto ele mede a tensão da rede. Se no... Ah lá, mediu. 119 volts. Não tava encostando direito. Vamos ver a frequência da rede? Vamos ver. Vamos ver frequência. Frequência. Olha lá. 59.9 hertz. Tranquilinho. Vamos ver outros componentes. Vamos ver... Resistor. Resistor aqui a gente vai ter que pôr no alto. Ou na função de resistor mesmo que tem. Alto. Vou medir o resistor aqui. Aqui eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou tirar a ponteira negativa dele. Vou colocar uma garrinha jacaré, tá? Só pra fazer esse tipo de teste. Se é que essa garrinha vai alcançar ali. Pra vocês poderem ver aqui, ó. Olha lá. 5.6 K. Legal? Vamos ver outro aqui. Capacitor. Aqui a gente vai colocar no capacímetro. Capacímetro aqui, ó. Nanofarads. Nanofarads. Capacitor já está descarregado. Conecta um terminal. E o outro aqui, ó. Olha lá. 4.65 microfarads. Vamos pegar o grandão aqui, ó. Esse aqui é de 470 microfarads, ó. 470. Vamos fazer com esse? Descarrega. E faz o teste. Olha lá. Acosta uma na outra. 463 microfarads. Ele está dando 0,464 milifarads, que é 464 microfarads. E o transistor? Transistor na função de semicondutor. Está saindo aqui a ponta. Essa ponta não é a ideal pra pôr aqui, né? Isso aqui é só um quebra galho. Vamos pro teste de diodo. DCAC, megohms, ohms. Aqui, ó. O teste do diodo aqui, ó. Então, vamos lá. Esse transistor é NPN. Então, a gente coloca a ponta preta num dos extremos, né? Que é coletor emissor. E a base, que é o do meio, a gente vai colocar a ponta vermelha. E ele vai dar uma queda de tensão aqui, ó. 0,642 volts. 643. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, pessoal. Vocês viram que esse instrumentinho aqui, multímetro tipo caneta, o que ele pode testar? Ah, e ele tem lanterna também. Aqui, ó. Aperta aqui, segura. A lanterninha dele aqui, ó. Também tem. Desliga. Então, pessoal. O que ele mede aqui pra nós? Ele tem a função alto, alto, que ele mede tensão e resistência. Ele tem a função de DCV e ACV. Ele tem a função de onda separada, o bip. Ele tem a função de diodo, o semicondutor, o semicondutor, hertz, frequência, capacitância, polaridade da rede e os fases, as fases, né? As redes que tem várias fases. Tá bom, pessoal? Bem legal, bem interessante, esse multímetro aqui da Kaiwitz, que você pode adquirir aí em primeiro link da descrição do vídeo. Ele é o ST120. Pelo tanto de função e pela portabilidade que ele tem, é um instrumentinho bem portátil, bem leve, bem fácil de manusear, bem fácil de carregar. Ó, tá vendo? Cabe na palma da minha mão. Tá? É bem legal mesmo. Então, pessoal, se você gostou do vídeo, dá um like. se você não gostou, pode dar um deslike, sejam indo caso nos comentários. Vejo vocês aqui no próximo. Por enquanto, muito obrigado e até a nossa próxima aula.